Tem réu do 8 de janeiro que foi flagrado em invasão de terra indígena, mas só fica pior a história, né? É, tudo isso aí faz parte de um plano da extrema-direita, do fascismo bolsonarista contra o Supremo Tribunal Federal. Você pode ter queixas de um ou outro ministro supremo, mas nós não podemos jamais desconhecer e desconsiderar a importância que o STF, o Judiciário, principalmente o STF, teve nos últimos tempos. A começar pela Covid, foi o STF que, contrariando o Bolsonaro, autorizou as vacinas. Bolsonaro queria proibir as vacinas e determinou o uso de vacinas. Foi o STF. E foi o STF que barrou o golpe. O golpe depois da vitória, antes e depois da vitória de Lula. Antes porque queriam mexer nas urnas para invalidar a eleição e depois porque resistiu aos atos golpistas do 8 de janeiro. Bom, os bolsonaristas estão inquietos, estão mirando de todo lado com tensões ao STF. Seja no Senado, nós vimos uma ação do Senado tentando, lamentavelmente, sob a direção de Rodrigo Pacheco, também contra o Supremo Tribunal Federal, querendo limitar as ações do STF que combatem o fascismo. E agora, na Câmara, o Partido Novo, o deputado Marcelo Van Ratter, raio, Marcelo Van Ratter, conseguiu protocolar com 171, olha que número significativo, 171, depois você olha o que é que é isso no Código Penal, né? Com 171 votos, conseguiu protocolar uma CPI para investigar o Supremo e o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que eles são contra a democracia. Vejam só, protocolou uma CPI contra o Supremo e o TSE. Não vai dar em nada, claro, essa CPI tem que ser instalada por determinação do presidente da Câmara, que não será louco de fazer isso. E se for, acaba sendo igual aquela CPI que fizeram dos atos golpistas, cai na cabeça deles mesmos, né? Bom, protocolaram dizendo que houve abusos do STF, abusos do TSE, não é como se não fossem abusos, não fossem abusos todas as tentativas que fizeram esses parlamentares de extrema direita, né, deputado Gaia, a deputada Zanata, aquela da pistola, da medalladora e por aí vai, né, Zambelli e tal, para tentar destruir a democracia no Brasil. Ontem mesmo o STF foi duro, duro contra uma tentativa de um ministro bolsonarista, ministro Nunes Marques. O ministro Nunes Marques queria suspender, cancelar uma operação da União que envolvia a Polícia Federal para expulsar invasores de terra indígena. Invasores que estavam ocupando a terra dos Apitereuá, né, terra no Pará. Ele foi a favor, Nunes Marques, de grileiros e desflorestadores que atuavam aí. Mas o presidente do STF, o ministro Barroso, cancelou esta decisão de Nunes Marques e determinou que a União continue a sua ação para tirar desta região, desta reserva, desse território indígenas, grileiros, desflorestadores, garimpeiros, seja mais. Que raio de gente que seja essa, essa gente que quer ocupar o que eu diria que é uma espécie de faixa de Gaza de brasileiros. Basta você ver que os índios, os indígenas estão nesse território, assim como os palestinos na faixa de Gaza, sendo massacrados por um poder maior. Queriam retirar o Ibama e a Polícia Federal daí. Queriam o ministro Nunes Marques, bolsonaristas, na cota de 20% que Bolsonaro disse que tinha no Supremo, ele e o ministro André Mendonça. Dançou, perdeu o ministro, perdeu. Quem ganhou essa parada foi o próprio Supremo, foi o ministro Barroso, que falou, não, a União vai continuar tirando esses caras daí. E sabem quem estava aí nessa tentativa de grilar, de ocupar, de desflorestar? Um bolsonarista com uma tornozeleira eletrônica. Parece piada, não é? Era o sensacionalista. Parece piada, não é? Ele, que condenado pelo Supremo, tem que usar uma tornozeleira porque estava fazendo terrorismo lá no dia 8 de janeiro, invadindo os poderes, o Supremo, o Palácio Planalto e o Congresso. Olha aí. Estava lá de tornozeleira e tudo. Então, tentando ocupar terras indígenas. Saiu de lá, tem que sair de lá. Diz o deputado Van Ratter do Novo, do Partido Novo, dizer que tudo isso é feito em memória do mártir. O mártir é o Clériston Pereira, não é isso? Clériston Pereira Cunha. Aquele agitador do dia 8 de janeiro que morreu, lamento, mas morreu, no presídio em Brasília, na Papuda, se não me engano. Olha ele aí. Deixou a esposa e dois filhos pequenos, ou duas filhas. E a gente lamenta sempre que isso aconteça. Teve um problema cardíaco e morreu. Mas agora é visto como mártir. Mártir da extrema-direita. E eu pergunto a essa extrema-direita, vocês já foram visitar os seus patriotas que estão presos? Ei, Jair! Ei, família Bolsonaro! Vocês já foram lá visitar seus correligionários? Estes que estão presos porque foram incentivados por vocês? Jair, Michele, Carluxo, Eduardo, Flávio, vocês já foram visitar os seus presos? No que me consta, vocês não botam os pés lá. São bucha de canhão para as tentativas de golpe que vocês tentaram dar e não passarão. Não adianta tentar cercar o Supremo, cercar o TSE, cercar a justiça brasileira. A justiça será feita sim, será feita. Os relatórios da Polícia Federal, as investigações vão terminando e falta, é claro, depois dessa raia miúda, falta condenar os financiadores do golpe, militares envolvidos com o golpe e a familícia. A sua hora vai chegar.